Falta só mais um episódio de WandaVision, e a cada dia que chegamos mais perto do final dessa série incrível, mais perguntas aparecem. Já adianto que o episódio de hoje foi muito da hora, e talvez o melhor episódio até agora. Bora falar sobre as coisas que vimos no EP de hoje. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o John de Alves, e sem dúvida o episódio de hoje deixou mais perguntas do que respostas. Ou seja, mais um dia normal na Marvel Studios, não é mesmo? Tudo começa com o flashback da Agatha lá em Salem, olha que legal, lá em 1600, né? Mostrando como os magos e bruxas da Marvel são malucos e doidos por conhecimento e poder, né? Porque se a gente for parar pra ver, a Agatha Harkness fez igualzinho o Doutor Estranho. Nessa cena, onde temos ali meio que um julgamento bruxo, vemos a líder das bruxas falando como a Agatha buscou conhecimentos que não estavam no tempo dela aprender. Depois de alguns segundos disso, galera, simplesmente a Agatha vai lá e passa o rodo em todas as irmãs dela e até a mãe, que aparentemente era a chefe das bruxas e mais poderosa do que a Agatha. Essa cena é muito importante pra mostrar como as coisas na Marvel são muito mais leves e impedem qualquer apresentação de um Mephisto, por exemplo. Reparem como tudo é bem colorido, brilhante, leve, tanto que até o esqueleto das mulheres que estão lá é uma coisa bem tranquila, sem nada muito obscuro, não sugou, não mostrou sangue, não mostrou nada disso. E detalhe, na construção de todo o episódio, nós vemos que a obsessão da Agnes por conhecimento e de se tornar a mais poderosa, duvido que alguém estaria no comando pra ter mais conhecimento, não acho que faça sentido pra esse momento da série. O que comprova, galera, que não teremos um Mephisto ou alguma coisa assim. Tavam falando diversas teorias de Shumagorá, Mephisto e milhares de outras coisas obscuras, bem dark aí, de interdimensionais, né, da Marvel. Mas eu acredito que nada disso vai se concluir, pelo menos agora nessa série ou nos próximos filmes, no Homem-Aranha 3 ou no Multiverso da Loucura, que estão ligados à WandaVision. A partir daí, né, depois que vemos a Agnes, a série nos coloca meio ali que uma exposição de memórias da Wanda, mostrando por que dela ser tão obcecada por sitcoms. Uma vez que além dela aprender inglês ali e conhecer muito mais sobre o mundo globalizado através dos sitcoms, vendo ali o sonho americano, vendo a interação das famílias americanas e como elas têm um determinado sucesso em suas vidas, a Wanda simplesmente ficou obcecada. Ah, e sem contar que ela estava assistindo junto com a família dela aos sitcoms no momento que a bomba explodiu e matou a família dela. E quando fica ali só o Pietro e a Wanda, eles estavam assistindo sitcoms e a TV ficou ligada ali do lado da bomba. Que, segundo ela mesma disse, né, deu defeito. O que eu acho que tem alguma explicação aí que eles vão usar. O que aconteceu com a Wanda nesse momento? Será que ela usou os próprios poderes para parar a bomba? Será que a primeira manifestação dos poderes rex da Wanda foram ali na bomba? Ou alguém estava por trás disso e ajudou ela naquele momento? Isso é uma das coisas que a gente tem que ficar muito de olho nos próximos momentos da Wanda aí, porque quem sabe, vai saber o que ajudou, o que salvou a Wanda naquele momento. Vemos também como a Wanda absorveu durante os testes da Hydra os seus poderes. E um detalhe nessa cena que eu sempre pensei igual a Agnes, é assim, cara, o Pietro e a Wanda querem mudar o mundo e fazer uma revolução. E aí eles vão acabar logo trabalhando para a agência mais FDP que seria possível do mundo, que é a Hydra, cara, que sequestrava pessoas e era completamente anti-liberdade. Eu gostei demais dessa cena, eu sempre pensei nisso. Cara, não, vamos mudar o mundo. Em vez de a gente fazer o meio, não, vamos para uma associação nazista, tá ligado? Muito brisa, né? Durante os flashbacks, vemos também uma grande mentira ali que foi contada pelo Hayward e pela Sword. A Wanda Maximoff não roubou o corpo do Visão. Ela simplesmente criou a sua própria visão do Visão. Maluco, né? E lá atrás, lembra do projeto Catarata que a Darcy estava investigando? Então, esse projeto nada mais é do que o White Vision. Nos quadrinhos do John Barney, o White Vision é uma versão reborn ali do Visão. Quando ele morre, ele volta, só que sem emoções, empatia ou qualquer sentimento humano que o Visão tinha. Porque a gente sempre viu na construção do personagem aquela coisa de buscar, sentir o que é ser humano. Cada vez mais, o Visão se tornou mais humano. Ele tentava sempre entender. Por isso que ele ficou do lado dos humanos na Era de Ultron. Porque ele sempre quis entender esse nosso lado emocional. E é claro que agora a nova versão do Visão é perfeita para a Sword. É simplesmente uma máquina que você programa e vai lá fazer as sujeiras. Vai combater guerras ou qualquer coisa que o governo queira. Mais uma vez a gente vê, cara, que as organizações secretas da Marvel não podem confiar em nenhuma. A S.H.I.E.L.D. não pode confiar, não pode confiar na Sword. Todas são a mesma coisa. Quem garante que a Hidra também não tinha um bracinho ali na Sword? Vai saber o que está acontecendo. Outra coisa, galera, que ficou muito interessante de ver nesse episódio. E que eu acho que muitas pessoas vão falar. É o momento que a Agnes fala do Fake Pietro. Cara, eu ainda não consigo entender. Por que eles usaram o Ivan Peters que fazia o Mercúrio lá da Fox para fazer um cara se ele não é realmente o Pietro? Eu não acho que eles vão optar por ser apenas um capanga da Agnes. Porque simplesmente eles jogariam fora a oportunidade de usar o ator. Ou sei lá. Eu gostaria muito que ele tivesse alguma confirmação com o multiverso. E ainda a gente não teve muitas ligações com o multiverso. A única coisa que ligava o multiverso da Wanda ali para o multiverso da loucura ou até para o próximo Homem-Aranha. Que são filmes conectados segundo o Kevin Feige. Seria o Pietro. Porque tipo assim, a Agnes trouxe ele lá de algum lugar e usou ele. Tanto que nesse episódio a gente vê ela falando que não poderia usar o corpo do Pietro. Porque estava tudo furado lá e ela não ia conseguir arrumar isso. Então galera, a minha opinião é que eles ainda vão usar o Pietro. Eles vão explicar melhor ainda. Porque está muito mal explicada essa situação. Agora o episódio de hoje deixou bem claro que a vilã também é a Agnes. A Agnes é a vilã principal. E em nenhum momento eles vão optar por colocar alguém por trás ali. Mandante dos crimes da Agnes. Eu aposto que totalmente ela vai ter ali uma sede de poder. Provavelmente em troca ali dos filhos da Wanda. Pode ser que ela ajude a Agnes. A Wanda ajude a Agnes a conseguir alguma coisa. A aumentar os seus poderes. E aí ela tem os filhos de volta. Uma coisa que a gente não sabe. É que se os filhos da Wanda saírem do domo. Será que eles evaporam assim igual visão? Isso é uma coisa também que a gente tem que pensar e ver no próximo episódio. Que infelizmente é o episódio final de WandaVision galera. Agora eu só preciso que você comente aqui embaixo. Deixe o like e se inscreve no canal. Porque são vídeos todos os dias também muito especiais aqui pra você. Beleza? Games, cultura pop. Tudo você encontra nesse canal. Então por favor, deixe o seu like e se inscreva. E agora comenta aqui embaixo qual é a sua teoria. Quem você acha que vai aparecer no próximo episódio? A gente ainda tem um personagem secreto aí que vai aparecer. E ninguém sabe disso. Não vazou nada. Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Eu sou o John The Alves e vou ficando por aqui. Valeu pessoal. Fui.